Né, 5 da tarde os caras no hotel, meu irmão, já fomos no Cheesecake Factory, Praia Amo, é que, pô... Mano, tem que ficar mesmo, meu amigo, eu tô há 2 meses fora de casa, viajando, eu tenho que dormir, descansar. Lol, pegou ar, o BT pegou ar aí. Meu, tô fiscal de viagem ali, pô. É, vai se lascar, pô. Não, aí não, aí foi, pô, peça desculpa pro cara. Você quase xingou o cara, mas não vai se lascar com o prêmio? Percebi que eu na Arábia sou galã, eu na Arábia sou galã, depende às vezes do local que você tem. Cara, eu falo pra você, quanto mais pra direita do mundo a gente vai, eu vou me tornando cada vez mais bonito. Segurou, segurou um pouco. Quê? Quanto mais pra direita vai se tornando mais bonito. Aqui eu já tô estourado e eu nem tô indo no Japão ainda. Minha, tem um filme da Disney que alguém fala uau, acho que é no Toy Story, quando o Buzz Lightyear aparece, que tem uns bichinhos aqui... Olha, eu sou alienígena. O que? Eu sou alienígena. É aqui? Aí, 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 tira lá do Liminha. Olha, Liminha, celular no bolso, pose bonita, irmão. Pra posteridade, pra posteridade. Esse bonezinho ajeita, é igual o Danilo Gentini. Aí, pô, isso. Agora você tá garoto, olha pra câmera aqui, ó. Quem é? Quem é meu modelão? Quem é? Quem é o asiático mais bonito de Dubai? Fala dele. É tu, garoto. Andandinho agora, ó, ó, ó. Ó. Quem é? Ó. E esse coicezinho que eu não entendo, que tu mete esse coice. É o coicezinho, ó. Vai, mete o coicezinho, mete o coicezinho. Só coice, só coice. É a andadinha, ó. Prende com quem sabe. Sai o quê, pô? Ó, ó. Ele vem, ó. Ó o sorrisão já. Ó o sorrisão. Quem imaginou que ia estar aqui, ó? Ó o sorriso. Agora vem. Muito feio. Muito feio. Agora andado, agora andado. É assim, Lime, ó. O que aconteceu aí, Davi? Não pode o quê? Não podemos fazer live. Não pode fazer live aí de dentro? Não pode fazer live aqui. Só pode vídeo gravado. Valeu, valeu. Cara. O Vitinho vai na frente, a gente vai atrás dele. Mas é que você meteu muito louco. Tipo, a mochila tá escrito live, U. É claramente o bagulho é pra live, tá ligado? Poxa, a mochila aí não dá, ela esparra muito, velho. Eu vou botar o negócio do Fallen, aquele adesivo do Fallen Story aqui, velho. E aí, fica parecendo a mochila do Fallen. Fica parecendo a mochila normal, velho. É, realmente, tá escrito live com símbolo de Wi-Fi, tá ligado? Aí você tá falando que é pro YouTube. Só vê na live aí, se o povo tá escutando você. Ei, filma aí, que eu filmo tudo. Tira foto de mim, que eu tiro foto de tudo. Tá. E a gente, no final, a gente se... A gente se dá. Um dá pro outro, passa pro outro, passa pra mim. O que é isso, VT? Tá assinando pra quem aí? Porra, aqui em Dubai estamos estourados, né? Ganhamos até presente, ó. Ganhamos presente em Dubai. Tá passando bem o... O que é? O rapaz aí de junho, cara. Tô dando a gude pra galera aí. Ó, olhou pra cá, ó. A música pro cara sentir o clima de Dubai, ó. Sabe? Tira essa sacozinha. Pensa na música. Tira essa toalha. A gente tá passando mal, irmão. Calma aí. Desculpa, desculpa. Ele tá ok, ele tá ok. Ele tá ok, ele tá ok. Ele tá ok, ele tá só cantando. Ele tá cantando mal. Muito bem, muito bem, muito bom. Tô aqui primeiro. Bom? O que? Tá, é ator, é ator. Não é possível dizer. Perceba que não tá dozão, não tá coxado na açúcar. Olha essa gude aí. Degusta, degusta na boca toda. Na boca toda. Bem feito, bem feito. Bem respeito. É a boa. É a boa. Ruka. Ruka. Depois vão lá e peçam um combo. Porra, eu não vou lembrar o nome do combo agora. Mas é um combo que ele vem com uma barra de ouro de chocolate. É muito foda, é muito foda. Vem com uma barra de ouro de chocolate, com uma nota de dólar gigantesca, tipo desse tamanho assim. Um monte de mulher e um monte de mano dançando assim, com um monte de fogo. Vai ser legal. Eu tô falando pra vocês. É muito bom. Aí a mulher chega, vai chamar o Liminha pra dançar, tá legal? Tudo isso na sobremesa. Na sobremesa. É legal. Mas é que a família brasileira aí, velho. Não, não, não. Não é nada. Vocês têm que lembrar que nós estamos num país árabe. Então não tem nada assim que a família brasileira não possa conseguir. Cara, vamos pegar o sorvete do... Pegar o sorvete do... Não, vamos andar no chope. Mas o porco que é ali fora, rapidinho. Eu quero pegar o porco de lá. Só se você me dá um abraço. É. Abraço. Não, abraço direito. Dá um brinjinho agora. Isso aqui... Aí, incrível. É rapidinho, fica pronto. Olha. Olha. Pegou bem. Pegou bem. Só. Que pute é esse, pô? Pegou? Opa. Receba. Agora vai, agora vai. Oxi. Ele gosta. Ele gosta assim quando vem um bem trouxa. Ele gosta que ele fica soltinho, ó. Ó. É que nem jogar contra a Nubi na GC. Agora. Agora eu vou pegar. Agora tudo certo. Agora ele vai entregar. Agora eu vou pegar. Loh. Eita. Tem que pegar, né? Aê. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar, pagar, pagar. Cadê o Madruga? Cadê o... Hoje em dia tá só crocância, biscoito. Que delícia. É pra isso que eu trabalho aqui. Vendo esse ar condicionado aqui. Baby, chai, dudu, dudu. Ai. Nossa, foi mal. Foi mal. Juro que eu queria te abanar. Eita. Olha o Liguinha, como é que ele vem. Ele vem com o Jorcan do. O que é o Liguinha? O que é o Liguinha? Thank you. Olha o Liguinha, como é que ele vem. 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 Eita. mexeu no céu aqui, mexeu no céu aqui, botou essa etiqueta aí bota o pé, a gente bota o pé na parede que é isso? transformou, transformou nossa, Davi se você fosse fazer um mapa mundo hoje, se não existisse um mapa mundo e fosse fazer hoje, quem tinha que estar no meio do mapa não era a Europa era o Oriente Médio, o próprio nome já disse só que como foram os europeus que fez o mapa quem fica no meio do mapa mundo é a Europa Inglaterra, Branca, fica assim bem centralizado que nóia isso aí, hein? porque a terra é um globo, você pode começar de onde você quiser tem que pegar aquele último restinho, o último gás, já tamo duas semanas viajando, mas pô, pega o último gás, incorpora e vai sexta, tá errado? você pareceu um treinador falando agora, tô muito orgulhoso mas é, pô, vocês querem fazer o que sexta? ficar moscando, pô? não, calma cada segundo aqui é um dólar um dólar, um dólar, um dólar, um dólar um dólar, um dólar, um dólar, um dólar já foi dez dez, onze, doze, treze dólares quatorze dólares, quatorze dólares aí chega a conta do hambúrguer já sobe já sobe, então, meu amor tem que saber aproveitar o hotel, caro ficar deitado na cama gastando na cama tem que fazer coisa que você não vai fazer verdade aqui tá valendo um dólar tô comendo aqui, ó na frente do califa, não sei o que isso aqui tá valendo tô sentado aqui agora ficar na cama você tá menos um, menos dois, menos três amanhã eu vou acordar